E aí galera, já estamos aqui pessoal mais uma vez para a gente aqui atualizar a terraplanagem da alça viária da BR-101 até a L-205, Joaquim Gomes, Alagoas. Já faz três dias pessoal que eu passei por aqui, estava estiado e as máquinas estavam tudo trabalhando, mas choveu pessoal e hoje nós vamos aqui atualizar e mostrar para vocês como é que está hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023. Olha só pessoal, hoje está tudo parado viu, começou a chover bastante, foi muita chuva durante três dias e realmente hoje se encontra as máquinas paradas pessoal. Então resolvemos voltar aqui para a gente mostrar para vocês mais uma atualização. Então pessoal, seguem com mais um vídeo pelo Jornal do Povo e... Valeu, tá aí pessoal, aqui se encontra no local ó, o batedor destaca né, que está parado também, devido muitas chuvas que tem caindo aqui em nosso município de Joaquim Gomes e para você ter uma ideia pessoal aqui ó, muita lama hoje aqui, muita lama devido às chuvas fortes que tem caídas que tem caído durante três dias e hoje aqui a movimentação está parada pessoal. A movimentação aqui está parada e as máquinas estão tudo parada hoje. Tem barro acumulado e hoje se encontra assim ó, choveu bastante e muita chuva. Eu estou aqui no local exato, na famosa Boeira, onde os pessoal do bairro da Casal que fica ali ó, aqui vem lavar roupa, prato, aqui por onde vai passar a ponte, vai passar a ponte por aqui por cima, aqui na alça viária por onde vai passar uma nova BR, uma pavimentação, implantação e pavimentação até a usina grisa. observamos aí que vai passar uma ponte por aqui pessoal, e assim encontra aí o batedor de estaca, o famoso batedor de estaca que para a semana já vai dar o início né, o início da implantação das estacas para passar a ponte, e já se encontra aqui pessoal aqui ó, e aqui é a terraplanagem viu, mas devido muitas chuvas fortes aqui nas alagoas, aí no momento está parada, aí é o famoso batedor de estaca, é isso aí pessoal, no momento deu umas quiadazinhas né, e com certeza se Deus quiser segunda-feira vamos estar aqui atualizando e mostrando aqui para vocês as máquinas, os tratores, a PC, a retroescavadeira e a patró fazendo aqui a planagem da terra, e brevemente nós vamos ter aqui uma terraplanagem pessoal, uma obra aí do governo federal em parceria com o governo do estado de Alagoas e a prefeitura municipal de Joaquim Gomes, é isso aí galera, é serviço, é vapor, mas choveu né, e não tem como, a firma, a empresa Amorim Barreto, continuar com o trabalho hoje pessoal, é muita lama mesmo aqui, é só aterro, só barro vivo, barro original, temos aqui, no momento setes caçambas aqui, as sete caçambas de barro para ser espalhado na segunda-feira né, mas não teve como, devido as chuvas, no momento, as máquinas estão paradas pessoal, hoje é só, mostrar para vocês aqui atualizado, o avanço desta obra, é muita terra, é muito barro viu, muito barro mesmo, mando um salve para a galera aí do Mato Grosso, do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maceió, Alagoas, Matriz de Ocamaragibe, para todo esse povo aí que vem aí comentando, curtindo, dando um like forte aí, um forte abraço para todos, mais uma vez um feliz Natal galera, para vocês aí do canal viu, Feliz Natal, para quem não acredita nessa data, mas, eu mando do mesmo jeito, muita paz, muito amor né, que não somos brigados a acreditar em tudo, eu respeito a opinião de cada um, de cada pessoa, de cada pessoa, de cada classe, de cada religião né, e cada um, cada um né, cada um vai prestar conta do que faz, do que fala né, esse é o, é o regime de Deus né, cada um vai prestar conta do que crer, do que não crer, e por aí vai, cada um tem que respeitar uns aos outros, ter paz, amor, felicidade, e um, muita paz aí, 2024, chegando aí, na área, e o canal do povo aí, já antecipa aí, essas felicidades para todos, muito obrigado, agradeço a todos aí, meus inscritos, agradeço a todos, já estamos aqui com quatro, quase quatro mil seguidores né, é uma benção para nós, agradeço a todos, virando a câmera, e é isso aí pessoal, estamos aqui ó, mostrando aí para vocês diretamente, eu sou, o administrador desse canal, pessoal, quem nunca me viu aí, que está chegando novo aí no, no canal, nunca viu a minha pessoa, e eu sou esse aí pessoal, aqui ó, sempre aqui atualizado, e me esforçando, para mostrar para vocês aí, quase tudo que acontece aqui, em nossa cidade de Joaquim Gomes, que foi o meu alcance, estamos aqui juntos, misturados viu, tá aí ó, me chamo Everaldo, Everaldo aí, do Jornal do Povo, tá aí pessoal, olha só como é que está ficando, aqui vem do início, e foi início da BR-101, até a Usina Grisa gente, é 11 quilômetros viu, segundo informações que me repassaram, depois que essa pista estiver, terminada, ela vai bater, é calculada, 11 quilômetros, 11 quilômetros de asfalto viu, só pista, é a famosa, alça viária, então vamos aqui mostrar, as máquinas, tudo aqui, esperando este ar, na expectativa, mando um salve para todos, os maquinistas aqui, os guerreiros, os tratoristas aí, da máquina, aqui da terraplanagem, aí do, do famoso rolo, que é o famoso, compactador, né, o compactador, onde faz aqui, a pilagem da terra, eu mando um salve para todos, aí, salve para o operador, da retroescavadeira, né, da patroa, e muito mais pessoal, esse é, o nosso objetivo, e está aqui, as máquinas paradas, na expectativa, para, esperar estear, de começar, o vapor aí, e segunda-feira, vamos estar aqui, mostrando aí, as máquinas, trabalhando, aí o rolo, compacto, é o rolo, compacto rolo, famoso aí, compacto rolo, que faz aqui, a manobra, da pilação, tá aí pessoal, muita lama aí, viu, muita lama, mostrando, essa bela paisagem, é isso aí pessoal, é isso aí, valeu, é o jornal do povo, aí na área, mais uma vez, até segunda-feira, que Deus quiser pessoal, bom final de ano, e 2024, vem aí com mais, prosperidade, para nós, para nós, e aí, e aí, Tchau, tchau.